Salve, salve sobreviventes! Tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área. Novo vídeo de Ark Mobile, dessa vez fazendo a masmorra semanal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já ativa o sininho, se inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, porque saindo vídeos novos aí todos os dias para vocês. Bom sobreviventes, nova masmorra aí, como vocês sabem. E a masmorra dessa semana é uma masmorra médio, que tem foto aí a purlovia, pessoal. Seu loot dessa semana é um tech, kibble processador, um capacete tech, um arco composto e celas tech aí de tapejara. Então, bora lá, tô levando um repelente, repelente não, estimulantes, né, porque sabe, sei lá, se vão precisar. Tô levando também, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Nossa melhor armadura, não, não é essa. Eu tenho uma melhor armadura com 7k, mas essa aqui já dá já para o dano, né, para o gasto. 6k de arma, tô levando também uma espada de 678, uma 12 de 315, munições, comida. Inclusive, foi até bom eu olhar isso aqui, tava até esquecendo aqui, eu tô levando um pouquinho. Tudo certo, peguei mais comida aqui. Então, bora lá para a gente tá fazendo essa masmorra aí e ver se a gente vai conseguir concluí-la com sucesso. Música 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 Música